Hoje no último vídeo da série Mundo das Ferramentas eu falei um pouco sobre os grupos, as grandes corporações, os gigantes das ferramentas. São alguns grupos que detêm aí, às vezes até 40 ou mais, empresas ou marcas dentro do seu grupo. Bom, e hoje nós vamos falar talvez dos mais antigos e provavelmente um dos maiores, não só em número de marcas, mas é claro, de faturamento, que é o grupo Stanley Black & Decker. É isso mesmo, esse é um grupo que se a gente pegar pela data da mais velha seria a Stanley. Esse é um grupo que já existe desde 1843. Exatamente, a Stanley foi fundada em 1843, a Black & Decker em 1910. Começaram como empresas separadas, na verdade todas essas empresas que eu vou listar aqui, que compõem o grupo, começaram como empresas separadas. A Stanley começou produzindo ferrolhos de porta, dobradiço, enfim. E a Black & Decker já meio que já nasceu fazendo ferramentas. Já mais ou menos ali perto da mesma época que Bosch, que Milwaukee, virou uma grande correria ali, mas enfim. O fato é que essas empresas vieram adquirindo outras empresas e fazendo subdivisões ao longo dos anos, das décadas, né? No caso da Stanley, por exemplo, ela tem várias subdivisões para diversos tipos de setores, segmentos, atua não só como ferramentas, atua em vários segmentos, telecomunicações, enfim, várias coisas. E a Black & Decker também veio fazendo as suas aquisições. Talvez a aquisição mais famosa da Black & Decker foi a DeWalt. A DeWalt já pertencia à Black & Decker. Quando foi em 2010, houve a fusão do grupo Stanley com o grupo Black & Decker, virando assim o grupo Stanley Black & Decker, que costumam aqui no Brasil chamar de Stanley Black & Decker DeWalt. Enfim, o fato é que são muitas marcas e que algumas características que eu vou listar agora aqui. Por exemplo, dentro desse grupo, nós temos a Stanley, nós temos a Black & Decker, nós temos a DeWalt, e nós temos a Craftman, que é uma outra linha de ferramentas elétricas, numa pegada hobby avançado, profissional, já de entrada, enfim, não é uma linha industrial ali, é uma linha profissional da Craftman, mas tem uma pegada muito parecida com o que a Stanley tem lá fora, nas suas ferramentas elétricas, ok? A DeWalt, ela entrou nessa história toda com uma aquisição da Black & Decker para voltar à indústria. A Black & Decker, que eu já comentei aqui, ela tinha uma pegada muito industrial, muito profissional, e que ao longo dos anos foi migrando para uma coisa um pouco mais uso doméstico, e que chegou no momento, é claro, que por interesses, óbvio, diversos, acabou adquirindo a DeWalt para voltar para o segmento industrial, profissional, industrial, tá bom? E até superindustrial. Bom, e aí dentro dessa linha, que já tem no Brasil, até com um pouco mais tímido, nós temos a Porter Cable, que é mais para a linha pneumática, a Porter Cable agora, que se eu não me engano tem umas ferramentas elétricas também, se eu não me engano, não, tem, tem ferramentas elétricas também, a bateria, mas o foco da Porter Cable desde o início sempre foi ferramentas pneumáticas, tá bom? Assim como a Bostit, que é uma outra empresa do setor, do grupo, que também é focada em ferramentas pneumáticas. E é claro, gente, que como são grupos, as marcas assimilam produtos de outros grupos, quer ver um exemplo muito forte disso? A Lennox, a Lennox que é uma fabricante de lâminas, principalmente de lâminas, lâminas de serra tico-tico, lâminas para serra sabre, lâminas para serrinha, dessas de corte manual, que no Brasil já estava presente, e que com uma serrinha, inclusive uma lâmina branca, uma lâmina bem legal, uma lâmina boa, por sinal, as lâminas da Lennox são boas, e que um dia desse eu me deparo com a mesma lâmina branca assinada agora pela Irving, que é uma outra aquisição do grupo. Então a Irving e todas as suas marcas e todos os seus segmentos, agora também pertencem a esse grupo. Já faz aí uns três anos, se eu não me engano, que houve a fusão ou houve a oficialização da fusão, já que às vezes isso costuma passar alguns anos. Então a Lennox, que tinha aqui o seu produto no Brasil, agora vem sendo assinado pela Irving. Mas por que isso? Porque a Irving tem muito mais nome no mercado brasileiro do que a Lennox. A Lennox é muito forte nos Estados Unidos, mas aqui nem tanto. Então, para você pegar, você assina ali o know-how, é uma assinatura da Irving. Mas o produto sempre foi bom, tá bom? Então isso acontece, essas fusões muitas vezes acontecem para isso. Então, já desse ano, a Irving também, que são ferramentas manuais e acessórios, também faz parte do grupo Stanley Black & Decker. E fechando essa linha de ferramentas manuais e acessórios, tem a Proto. É claro que também ainda tem a própria Stanley, que originalmente todo mundo vai lembrar das planas manuais, dos formões, enfim. A Stanley ainda continua produzindo isso, tá? Mas tem essas outras três marcas também que envolvem o grupo. É claro que muito mais broca, muito mais serrinha, muito outras coisas, um pouco diferente da linha da Stanley. Ainda dentro desse grupo, já pensando em ferramentas para oficina mecânica, tem a Falcon e tem a MacTools. São duas empresas, não temos no Brasil, pelo menos não que eu me recorde de ferramentas dessa marca, mas nós temos aí nesse grupo também. E aí já são mais chave de boca, chave de catraca, ferramentas de um modo geral para oficina mecânica. E o grupo também ainda possui a Lista e a Vidmar, que são duas empresas que produzem armários, produzem mobiliário para oficinas de um modo geral. Bom, mas o grupo também não fica restrito. Como eu disse lá no início, além das subdivisões da Stanley, eles ainda têm mais algumas marcas que são responsáveis por equipamento de áudio e vídeo, por segurança, enfim, equipamento para indústria pesada, já são mais empilhadeiras, tratores, enfim, equipamentos mais para indústria pesada, entre outras empresas. Ou seja, quando a gente fala às vezes de grupo Stanley Black & Decker, a coisa é muito maior do que talvez a gente possa lembrar aí. Porque quando a gente fala, a gente sempre remete um pouquinho daquilo que a gente conhece e falar que os equipamentos são bons ou são ruins. A gente precisa muito olhar com o foco de cada uma dessas empresas, cada uma dessas marcas, porque cada uma tem um objetivo em especial. Ou seja, nós vamos aqui ao longo do tempo, vamos dar mais uma esmiuçada nesses detalhes e eu vou trazer mais um super grupo na próxima. No próximo vídeo do Mundo das Ferramentas. Beleza, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho de cultura do nosso fantástico Mundo das Ferramentas. Valeu, gente! Um abraço! Mundo das Ferramentas Mundo das Ferramentas Mundo das Ferramentas